Um dos temas apresentados no evento foi a evolução do PIB da agricultura entre 2006 e 2015. Conforme o pesquisador Alberto Barreto, a agricultura familiar se insere em praticamente todas as cadeias agropecuárias. Das commodities agrícolas, soja, milho, algodão, aos itens básicos de alimentação, arroz, feijão, mandioca. O que a gente observou é que ambos, tanto a agricultura familiar como não familiar, deu saltos muito expressivos no crescimento do PIB e a agricultura familiar ainda mantém uma participação de um quarto, 25% de contribuição no PIB gerado pelo setor agropecuário brasileiro. O que é muito expressivo diante do volume de terra que ela ocupa. O seminário faz parte de uma série de eventos que serão promovidos pela CEAP parceiros ao longo de 2019 em busca de ampliar as discussões sobre o desenvolvimento rural mineiro. A preocupação nossa é fazer o sistema agricultura e os outros parceiros a pensarem em rural e traçarem estratégias para desenvolver rural de uma maneira mais efetiva e mais construtiva. É um seminário em que nós estamos a cada dia tentando aprimorar o nosso processo de trabalho, a questão da pesquisa, a questão da própria assistência técnica, enfim, tudo aquilo que diz respeito e que de alguma maneira impacta na vida rural. E a EMATER vem apresentar nesse seminário os sistemas de informação que ela tem. Safra agrícola, safra pecuária, sistema agroindústria, mapa da produção de produtos voltados para o mercado institucional e o geoportal do café. Safra agrícola, safra pecuária, safra pecuária, africana, 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 afric